Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar um pouco sobre uma série que lançou na Netflix, The Society, que tá dando muito o que falar. Confere esse vídeo que você vai gostar pra caramba. Essa série começa com um cheiro muito forte na cidade, todos os habitantes reclamando. Então os adultos resolvem mandar todos os adolescentes e as crianças pra uma colônia de férias. E todo mundo entra num ônibus e vai. Começa, claro, a mostrar um pouco os personagens, a rivalidade também entre cada um. A atriz principal do seriado começa numa peça, apresentando uma peça de teatro com o rapaz, jogando cara e coroa. Joga a cara e a coroa. E esse é mais ou menos o início da série. Logo após essa cena, eles já são encaminhados para o ônibus. Quando eles estão indo pro ônibus, três adolescentes estão fumando cigarro no canto da igreja e tem algo escrito na parede, pichado. Eles leem e depois seguem rumo à colônia de férias, todo mundo dentro do ônibus. Quando chega a noite, o motorista informa pra todos que não tem como eles chegarem no local. Então eles vão ter que retornar à cidade. Quando eles chegam na cidade, todos são deixados na praça da cidade e os ônibus vão embora. Os pais de todos não estão mais na cidade. Não tem ninguém na cidade. Só tem eles, os adolescentes. Depois de um tempo, eles decidem sair da cidade pra ir na cidade mais próxima. Procurar saber o que tá acontecendo, que não tem nenhum adulto na cidade. A cidade foi toda evacuada e o mau cheiro que tava na cidade também não existe mais. Quando eles vão tentar sair da cidade, eles veem que todas as entradas e saídas da cidade estão lacradas. A cidade, ela tá fechada, tá? Como se estivesse em volta de uma bolha. Então eles estão trancados ali dentro da cidade, sem adultos, só mesmo os jovens e os adolescentes. Nesse decorrer, começa a briga por poder, tá? Eles começam a aloprar. Tem a primeira festa. A primeira festa eles fazem na igreja, já é logo no primeiro episódio. É muito bom o primeiro episódio, o piloto dessa série. Depois a gente tem o episódio número 2, que já começa a desenrolar um pouco da história de cada um. Esse garoto popular, o mais rico da cidade, ele faz uma proposta pra namorada dele, dele se unirem porque ele tem barras de ouro. E ela fala pra ele que ouro e bens materiais não valem mais nada, já que não existe mais uma sociedade. Eles estão isolados e não sabem o que tá acontecendo. Então ali começou a lei da sobrevivência. E vai começar várias tramas a serem desenroladas nessa série. Eu tô começando a acompanhar, se eu não me engano eu tô no sexto episódio, tá? Eu não vou ficar dando spoiler pra você do que acontece no decorrer do seriado. Porque vale sim muito a pena você conferir. Essa nova produção da Netflix tá sensacional. Essa história faz você até mesmo refletir um pouco sobre se acontecer isso com você. Qual tipo de atitude você tomaria? Você seria o vilão ou seria o mocinho dessa história? Quem você ia querer ficar do lado? Quem você ia amar na realidade? Quais laços você ia formar se a sua vida toda fosse por água abaixo e você tivesse que recomeçar do zero? Eles também vão ter que começar a racionar a comida, porque só tem um supermercado na cidade. Então a comida, o suplemento vai começar a ficar escasso. Então já tem já tribos querendo acabar com tudo, fazer festa. Essa série também tem um ar de mistério, porque a gente no desenrolar da série, vamos começando a descobrir por que eles estão presos ali, o que aconteceu pra que isso ocorra com eles. Vale muito a pena você assistir The Society. Eu tô gostando muito desse seriado. Se você já assistiu, deixa comentário aí embaixo também, o que você achou. Já é inscrito no canal? Deixa seu like no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. É gratuito. Você também pode compartilhar esse vídeo com quem você quiser, através do WhatsApp, ou até mesmo compartilhar no Facebook. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho